Eu sou mais rápido, um pouco mais leve e às vezes sofro as faltas. Acho que eles não vão me deixar passar sem dar uma porradinha, porque é muito difícil. Não posso chegar para eles e falar assim, pô, licença que eu quero fazer um gol, eles não vão deixar. Então eu tenho que arrumar de alguma maneira. Então eu acabei sofrendo muitas faltas na Copa do Mundo, mas não era isso que eu queria. Mas infelizmente aconteceu. É um outro aprendizado que eu levo para mim. Enfim, buscar estar melhorando a cada dia, melhorando o meu futebol, as minhas coisas dentro do campo, as minhas coisas fora dele. E ajudar a seleção brasileira, que é o mais importante.